No dia seguinte, Thomas foi ao cais de Brandon. Ele precisava buscar uma plataforma pesada com máquinas. Spencer estava lá. Ele estava sendo engatado a cinco plataformas com material de construção. Céus, oh céus! É por isso que o Duque e a Duquesa não tem uma locomotiva pequenina de brinquedo como você. A casa de verão nunca seria terminada. O que você quer dizer? Quer dizer, Thomas, você não pode puxar cargas pesadas. Thomas ficou chateado, assim como as outras locomotivas. Desta vez, Spencer tinha ido longe demais. Sim, eu posso. Puxo cargas pesadas tanto quanto você. É, ele consegue. Até mais pesadas. O Thomas não é um brinquedo. Se quer saber, ele é uma locomotiva muito útil. E ele é muito forte. As locomotivas de sudor não assustaram Spencer. Uma ideia tinha passado pela sua chaminé. Muito bem, Thomas. Me encontre amanhã ao amanhecer. Nas vias de carga. Nós vamos fazer uma prova de força. Cada um de nós vai puxar uma carga pesada. E vamos ver quem aguenta mais tempo. E quem vai mais longe. Spencer saiu orgulhosamente do cais. De repente, Thomas ficou muito preocupado. Válvulas entupidas. Não posso fazer isso. Spencer vai vencer esta prova de força. As outras locomotivas viram que seu amigo estava preocupado. Você é a locomotiva número um de sudor. E você vai mostrar ao Spencer que as locomotivas de sudor são mais especiais que ele. Eu sei disso porque você é meu melhor amigo. Thomas olhou para seu melhor amigo, Percy. Percy acreditava nele. Eu vou encontrar Spencer ao amanhecer. E eu vou vencer. E eu vou vencer.